Mineração Romana em Valongo A uns passos do centro de Valongo e a poucos quilómetros do Porto, um vasto património deslumbra os visitantes e merece especial atenção por parte da comunidade científica. O nosso território já foi o de outras gentes, com outras vestes, outros hábitos, outras motivações. Há 20 séculos, o Império Romano encontrou nas serras de Santa Justa e Pias um potencial de grande riqueza e expandiu-se na região com o propósito de explorar ouro, deixando-nos um legado verdadeiramente impressionante. Nós estamos aqui no Anticlinal de Valongo, que é considerado mundialmente, em termos de Império Romano, a zona com maior quantidade de trabalhos subterrâneos para a mineração de ouro. Na zona podemos observar pelo menos dois tipos de mineralizações, umas que são verticais, que são estruturas verticais, e outras que são estruturas horizontais. As estruturas verticais são muito mais desenvolvidas, têm uma designação local de fojos, e que, por sua vez, por vezes, são interceptadas quer por poços de exploração subterrânea, quer por galerias, que depois dariam acesso aos desmontes mineiros. Estamos na zona mais apertada do Anticlinal de Valongo, onde, aquilo que os geólogos designam por charneira das dobras, onde há mais circulação de fluidos pelas fraturas, digamos, causadas pelo dobramento intenso deste Anticlinal. Nesse local existem a deposição de fluidos hidrotermais, que vão depositar quartos e sulfuretos. Juntamente, e mais tardemente, aparecem outros fluidos com sulfuretos, que vão depositar, juntamente com os sulfuretos, as partículas de ouro. Portanto, o ouro no Anticlinal de Valongo existe sob, pelo menos, duas formas bem conhecidas. Uma é em estruturas que foram exploradas pelos romanos, por os chamados fojos, que são estruturas verticais, no qual, das análises que já foram efetuadas, demonstram que a maior parte deles só se consegue ver ao microscópio. Também existem alguns outros exemplos que nós, ultimamente, temos estado a estudar, que são aquilo que a gente chama ouro visível, que é aquele que, com o recurso técnicas de lavagem de areias, se podem extrair partículas de ouro visível e esse ouro não teria nenhum tratamento excepcional, não era preciso moer, era só uma questão de fundir as várias partículas separadas de ouro de forma a poderem formar pequenos lingotes para juntar o ouro. Recuemos, então, aos primeiros séculos depois de Cristo para espreitar uma das técnicas de extração de ouro. Na altura, o fogo era um grande aliado no processo de mineração. Aquecida a altas temperaturas e sujeita a choque térmico provocado pela água fria, a rocha mineralizada fraturava com relativa facilidade. Mediante a ação da moagem, vai-se reduzindo gradualmente a dimensão dos fragmentos do minério e separando do mesmo as partículas de ouro. O processo da bateia era essencial para a exploração de ouro visível. O processo é simples, é agitarmos a bateia de forma a que as partículas de ouro que são muito densas no meio da terra poderem afundar até o fundo do nosso abateia e a agitação fazer libertar o material mais leve e de maneira que, no fundo, nas ranhuras da bateia, pudesse ficar aprisionada as partículas de ouro. Na margem esquerda do rio Ferreira, são agora evidentes vestígios inequívocos de mineração secundária. Os desvios do rio com zonas de lavagem de minério e um impressionante canal de abastecimento de água são indícios surpreendentes e inéditos na região. Tendo em conta estas descobertas recentes e devido ao trabalho que tem sido feito ultimamente, temos a ideia de que esta zona, sem dúvida nenhuma, é uma zona de grande interesse em termos de mineração de ouro, porque, para além do que já era conhecido em termos de mineração de ouro subterrânea, que é realmente de grande evidência desde Valongo até Castelo de Paiva, são grandes estruturas subterrâneas que foram exploradas para ouro, temos agora também a consciência que houve uma exploração de depósitos secundários de grande dimensão, pelo menos aqui na zona do anticlinal de Valongo, perto da zona de Charneira, e isso faz com que quem possa visitar o local possa ter contacto com todo o tipo de mineração romana que foi conhecida, ou melhor, que se sabe que foi feita na Antiguidade. Os testemunhos da presença romana não se limitam às explorações mineiras. Um olhar atento sobre o relevo e o solo revela-nos a implantação de castros que terão tido uma ocupação romana. O castro de Colce é um poblado fortificado, ainda não sabemos se especificamente tem uma ocupação da Idade do Ferro, sabemos sim que tem uma ocupação da época romana, pelas cerâmicas que se encontram à superfície. É um sítio bastante interessante, porque há diferença, por exemplo, do poblado da Quinta da Ivanda, que é um poblado romano aberto, este parece ser um poblado limitado por uma série de taludos e de fósseis. Tem uma rede de fósseis bastante interessante, tem três fósseis paralelos, acabados diretamente na rocha, possivelmente foi até utilizada a energia hidráulica para os cavar. Não sabemos ainda, de momento, se tem simplesmente uma função de limitação e defesa no sítio, já que eles estão localizados na zona, cortam, digamos, o acesso ao próprio povoado, mas teriam também uma utilidade mineira, se podiam ser, pelo menos parte deles, cortas mineiras. É um povoado que tem uma localização bastante central e próxima a todo um conjunto de explorações que houve na Serra de Santa Justa e Serra de Pias. Tem a particularidade, como estava a dizer, de ser um casto, possivelmente um casto mineiro, como se conhece em outras zonas do Noroeste, sobretudo na zona de León, há um conjunto de sítios capar de povoado romanos mineiros abertos, como seria o caso da Quinta da Ivanda. A existência também de povoados fortificados, onde possivelmente viveria a população indígena, já sobre, digamos, a égide do Império Romano. É um povoado, seguramente, de época romana, porque o material que existe à superfície é, sobretudo, material romano, cerâmica comum, cerâmica importada, sobretudo terras sigilatas, ânforas, mas sabemos também que existe cerâmica indígena. A cerâmica indígena não implica necessariamente um contexto da Idade do Ferro, implica, sim, muito possivelmente, a existência de comunidades indígenas a habitar e a trabalhar neste vale, como disse já sobre, num contexto já imperial, da época romana, e a sua localização parece estar diretamente relacionada com os contextos de exploração, tanto secundária como primária, da Serra de Santa Justa e de Pia. Em Pias, encontramos também indícios de um povoado romano. Estamos aqui, então, no Castro de Pias, que, seguramente, é um povoado romano, tem uma grande dispersão de materiais de construção, sobretudo, Tégulas e Imbrax, de época romana. Não sabemos se tem também uma ocupação prévia, tem aqui uma espécie de um talude que define o sítio, mas, de novo, como em relação ao Castro de Coase, não sabemos se tem uma ocupação prévia da Idade do Ferro. É um povoado em altura, que é bastante atípico nos povoados da época romana, que tem um grande controle para toda a entrada do Val do Rio Ferreira, tem, por sua vez, intervisibilidade com o Castro Muro da Vandoma, que seria também um grande povoado que controlaria este val, a entrada do Val do Rio Ferreira, e tem também visibilidade direta para o Castro de Coase. Seguramente, este também poderia ser um povoado mineiro, pois está bastante próximo de zonas de extração primária, aqui no Alta Serra, onde há bastantes cortas e fojos de exploração primária. Já o Castro de Santa Justa permanece uma incógnita. Outros povoados foram identificados na região, realçando-se os estudos arqueológicos desenvolvidos no povoado e necrópolis da Corredora e na Quinta da Ivanta, estes mais recentes. Pois nós estamos aqui na denominada Quinta da Ivanta, mesmo aqui no âmbito da periferia do espaço urbano de Valongo, mas, simultaneamente, na base da Serra de Santa Justa e muito próximo do Fojo das Pombas, uma das cortas mais conhecidas aqui da exploração aurífera da Serra de Santa Justa. Este local é muito importante porque aqui se reconheceram vestígios de um povoado da época romana e que muito possivelmente estaria, obviamente, associada a toda esta dinâmica que houve de exploração destas minas. O sítio já tinha sido identificado previamente, mas, uma vez que houve um projeto imobiliário neste espaço, foi necessário fazer trabalhos arqueológicos de avaliação mais rigorosa, uma vez que se conheciam alguns vestígios à superfície e restos de alguns muros de construções. Foi necessário fazer, então, esse trabalho de uma forma exaustiva em todo o espaço onde estava previsto esse empreendimento. e no decurso desses trabalhos, de facto, apareceram vestígios que confirmam uma ocupação de um povoado romano pelos materiais arqueológicos datáveis do século I até aos inícios do século II e, portanto, foram encontrados vestígios não só de construções, mas também todo um conjunto de uma rede hidráulica, uma vez que isto é uma zona de encosta e havia necessidade também de proteger e de afastar as águas das construções, portanto, há toda uma rede hidráulica parcialmente detalhada no próprio fundamento rochoso. Além disso, também há alguns canais que possivelmente estão relacionados com o abastecimento de alguns tanques que foram detectados também neste espaço. E esses tanques, obviamente, devem estar relacionados com o processo de laboração e de exploração mineira, portanto, na fase da lavagem dos minérios. Associado à ocupação deste espaço, aparecem depois todos os materiais arqueológicos do uso cotidiano de uma comunidade que ocupou e que viveu neste espaço. Portanto, as cerâmicas, os vidros, sobretudo as cerâmicas comuns e também as cerâmicas importadas, aquilo que se designa como terra sigilata, que é um tipo de cerâmica de uso doméstico à mesa, portanto, uma cerâmica mais nobre, importada, e ânforas que estão associadas, são grandes contentores utilizados em época romana para o transporte de uma série de produtos, nomeadamente, algumas daquelas formas de ânforas estão muito associadas à importação do azeite, que seria naturalmente utilizado não só no uso doméstico, como no caso de uma zona de mineração. A iluminação que era feita no interior das galerias era com as chamadas lucernas, e que funcionavam com azeite, portanto, a necessidade do abastecimento a este local de azeite também pode ter a ver não só com a utilização doméstica, mas também com a exploração industrial, digamos, associada a este espaço. Além disso, outras estão associadas ao vinho, portanto, que demonstra já também uma comunidade perfeitamente integrada da cultura mediterrânica do vinho, e de um produto também muito conhecido na época romana e muito apreciado, que é um produto derivado do peixe, que é um preparado, uma espécie de patê, que é designado como o garum, que era também transportado nessas ânforas. Aqui mesmo no espaço onde foram detectadas estas estruturas, nesta plataforma inferior, há a particularidade de ter-se descoberto uma galeria que tem cerca de uma centena de metros, portanto, entra pela base da Serra de Santa Justa, em direção mais ou menos ao Fosso das Pombas, e, portanto, foi possível, com a colaboração do Alto Releu, fazer o reconhecimento dessa galeria, e detectou-se que havia depois uma câmara lateral, que tinha um poço, foi possível também fazer uma observação, detectando-se que há outras galerias, depois transversais, a partir desse poço. Portanto, temos aqui apenas uma ponta de um sistema complexo que se há a desenvolver pelas entranhas da serra, e que interessa também reconhecer e explorar e perceber como é que tudo isto funcionava em articulação, e pode ter havido aqui momentos diferentes de funcionamento, isto é, temos aqui uma zona de povoado, temos alguns vestígios que parecem estar associados ao tratamento do minério, temos uma galeria, se tudo isto funcionou em simultâneo, ou se houve aqui uma diacronia diversificada, a galeria pode ter sido abandonada, por exemplo, quando foi ocupado como povoado, ou ao contrário, a galeria ter sido aberta já depois de ter abandonado a zona de povoado e o povoado já estar mais deslocado, porque falta-nos toda esta dinâmica porque nós só conhecemos uma pequena parcela deste povoado, porque, a avaliar pelos vestígios de superfície, vemos que toda esta encosta, todas estas plataformas superiores, quase até ao fogo das pombas, apresenta indícios de superfície de cerâmicas da época romana, e, portanto, podemos estar aqui perante uma área imensa de um povoado e de oficinas de elaboração que ainda desconhecemos, não estão reconhecidas arqueologicamente, portanto, apenas há indícios à superfície, portanto, já há aqui um imenso potencial científico e patrimonial para valorizar. A exploração do subsolo tem tido nas últimas décadas um novo propósito. Não é o ouro que move espeliólogos e investigadores, mas sim o desafio da procura e o entusiasmo com a descoberta. O fogo das pombas detém justamente o estatuto de complexo mineiro mais emblemático das serras de Valongo. Nos anos 60, o então serviço de fomento mineiro procedeu a uma intervenção cuidada que trouxe à luz do dia objetos diversos de elevado valor patrimonial. que trouxe ao normal. A exploração do subsolo O fogo das pombas, associado também aos três fogos sagrados, é extenso e repleto de locais de uma imponência singular. A CIDADE NO BRASIL 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 Outro exemplo muito significativo é a Galeria G1, uma mina horizontal com um segredo muito bem guardado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Este percurso difícil leva-nos a uma grande sala realmente impressionante. Se inscreva no canal. 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 Em Portugal. Se inscreva no canal. 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 enfim, a ameaça para esta espécie, qual seria o impacto, melhor dizendo, para esta espécie, se estas minas desaparecessem, onde esta quantidade imensa de quioglossas se iria reproduzir, uma vez que nunca foi observada nenhuma postura fora das minas. As Serras de Valongo são uma constante na vida de muitas pessoas, que valorizam o seu património e se esforçam por contribuir para a sua conservação. O Alto Relevo Clube de Montanhismo teve origem através de um grupo de amigos, que já desfrutavam das Serras, nomeadamente de Valongo, a nível desportivo e de proteção do ambiente. E através desse grupo de pessoas, desses nove sócios que depois foram criar o Alto Relevo, os sócios fundadores, em 23 de 6 de 1998, criamos oficialmente o Alto Relevo Clube de Montanhismo. Uma das principais áreas de intervenção do Alto Relevo, desde o início, foi a espelologia. Portanto, nas Serras de Valongo há um património riquíssimo mineiro, portanto, romano, e desde cedo, desde a fundação, começamos a fazer trabalhos nesse sentido. Os trabalhos passam pela georreferenciação dessas cavidades, colocá-las numa base de dados, depois fazemos trabalhos de topografia e de desobstrução, e também fazemos algumas limpezas, algumas cavidades, porque são alvos de locais de depósito de resíduos. A espelologia por si só é uma atividade de risco, portanto, e desde logo da fundação do Alto Relevo procuramos formar os associados nessa área, nos mais diversos níveis homologados pela Federação Portuguesa da Espelologia, portanto, que é a entidade que tutela a espelologia em Portugal, e desde logo começamos com essas formações. Isto também para dar aos associados capacidade de fazerem progressões e de fazerem os seus próprios estudos e investigações na área da espelologia. Desde 2011, o Alto Relevo, o Montanhismo, tem o Estatuto de Organização Não-Governamental para o Ambiente e este Estatuto dá-nos maior responsabilidade a nível ambiental. Portanto, temos, ao longo destes últimos anos, intervido a nível de proteção do ambiente, fazemos algumas sensibilizações a nível ambiental e educação ambiental também, e também promovemos limpezas, nomeadamente a cavidades, onde são normalmente objetos de depósitos de resíduos. Portanto, fazemos toda esta intervenção de fiscalização e de intervenção para a proteção do ambiente. O Alto Relevo, o Clube do Montanhismo, em 2014, tem mais de 500 associados e pretende ter cada vez mais um papel interventivo na proteção, valorização e interpretação do ambiente e do património histórico-cultural. O Alto Relevo Amém. 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 Amém.